A dona Zilda, sempre que vem a Poços, não abre mão de dar uma passadinha na feira de artes e artesanato da cidade. É a melhor que tem, menina. Aqui tem tudo de bom. Aqui é maravilhoso. Eu não saio daqui sem comprar as coisas. Tudo, os docinhos, as roupas. Sempre eu tenho que levar alguma coisa. Tem para as amigas, tem para todo mundo. O José Eduardo está na feira há 35 anos. Além de artesão, ele também é eletricista. E a feira ajuda demais na renda familiar. Ajuda na renda. É um trabalho paralelo que a gente faz a outras atividades. Ele tem ajudado na renda. É um produto que tem bastante aceitação, porque chinelos, a pessoa não fica sem chinelo. Tem que usar o chinelo. Então, é um produto que tem vendido. E ele tem boa qualidade também. Na banca da dona Cacilda, as vendas superaram as expectativas no feriado de Natal. Está ótimo. Esse feriado agora, esses feriados, sempre melhoram um pouco as vendas para nós. E hoje, não está diferente. Está bem, um pessoal muito bom, uns turistas, assim, muito, assim, amizade, né? E muito, está ótimo, está ótimo. O aumento no movimento da feira é bom para os expositores, mas ajuda também o seu José, que há 20 anos trabalha no ponto de táxi, ao lado da FEARPO. Melhorou 100%, graças a Deus. Foi uma coisa incrível, viu? Foi uma benção de Deus, né? Que Deus ajudou nós, que essa doença parece que já acabou, né? No meu pensamento, ela já acabou. A vacina foi muito bom para o pessoal, né? Do mundo, do Brasil e do mundo inteiro, né? Que eu acho que não vejo falar nessa doença mais. E o pessoal está passeando bastante, aproveitando, viu? A FEARPO é muito procurada por turistas que visitam Poços de Caldas. Aqui eles têm a oportunidade de ter o contato com comidas e doces típicos e, principalmente, com o artesanato mineiro. Assim, a gente traz sempre a família, né? Estar junto, compra, as compras também, que é muito bom para nós. Tem sido todos os anos, nós viemos aqui e é muito legal para nós. Todo ano vocês estão aqui? Todo ano, faz 20 anos que nós estamos aqui. E para nós fazer a compra, comprar as coisinhas, o artesanato daqui da cidade é muito bom. Ah, geralmente das decorações de Natal, porque sempre que nós vamos para cá, geralmente no final do ano, para ver justamente a decoração de Natal. E também a gente gosta muito dessas feirinhas que tem por causa das roupas quentes, porque lá em Campinas não tem muito. Olha, a cidade é muito acolhedora, o turismo aqui, as crianças gostam muito, né? Eu tenho dois filhos adolescentes e um menino mais novo. Então, é tudo, é um conjunto. A cidade é um conjunto de coisas agradáveis para se fazer. Isso sem contar a alimentação, que comida de Minas não tem igual, né? É famosa do Brasil inteiro. Obrigado. 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 Obrigado.